Deus, o que vos resta? Daí, Senhor, aquilo que vos resta? Aquilo que ninguém vos pede. Aquilo que ninguém vos pede. Não vos peço repouso, nem a tranquilidade. Não vos peço repouso, nem a tranquilidade. Nem da alma e nem do corpo. Nem da alma e nem do corpo. Não vos peço a riqueza, nem o êxito, nem a saúde. Não vos peço a riqueza, nem o êxito, nem a saúde. Tantos vos pedem isso, meu Deus. Que já não vos deve sobrar para dar. Daí-me, Senhor, o que vos resta. Daí-me aquilo que todos recusam. Daí-me aquilo que todos recusam. Quero a insegurança e a inquietação. Quero a insegurança e a inquietação. Quero a luta e a tormenta. Quero a luta e a tormenta. Daí-me isso, meu Deus, definitivamente. Daí-me isso, meu Deus, definitivamente. Daí-me a certeza de que essa será a minha parte para sempre. Daí-me a certeza de que essa será a minha parte para sempre. Porque nem sempre. Porque nem sempre. Terei a coragem de vô-la pedir. Terei a coragem de vô-la pedir. Daí-me, Senhor, o que vos resta. Daí-me, Senhor, o que vos resta. Daí-me aquilo que os outros não querem. Daí-me aquilo que os outros não querem. Mas daí-me também a coragem e a força e a fé para cima de tudo. Mas daí-me, Senhor, o que vos resta é a força e 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 a força. Música 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 Música